E aí galera aqui ó Bissinho, hoje eu vou apresentar pra vocês uma nova série aqui no canal galera Eu vou apresentar snapshots do Minecraft até chegar na versão oficial que é a versão 1.8 Como vocês podem ver aqui já já tem alguns blocos novos ó, tem esses aqui ó, vou postar, vou postar, passando todos pra vocês ó Prismarine, Prismarine Blocks que é esse aqui Esse aqui é o Sailor Lantern, que é o Lantern em parte d'água Dark e Prismarine, que é esse daqui ó, muito louco E também tem o Cursed Dirt, que é esse daqui, que é uma mistura do Graver com o Dirt normal Tem a Esponja, fizeram um novo sistema pra Esponja que é assim ó, vou mostrar agora pra vocês já Eu vou descer aqui ó, vou tirar meu GM GameMod 0, ABC do J Eu tirei meu GM, vou colocar a Esponja aqui Como vocês podem ver, agora ela fica molhada ó, você viu Modificou ela, aí eu vou pegar ela de volta aqui Sai de mim ó, o esqueleto maldito Vou pegar ela de volta aqui, vou subir Galera, se você quer apoiar essa série, deixa o seu like aí Eu vou ver pelos likes, a galera gosta, não gosta, entendeu? Do modo, trago mais pro canal, aí já era E vamos lá então, vou abrir aqui Eu vou colocar ela aqui, como se fosse fazer esquentar alguma coisa Aí você pode ver que ela começou a carregar Como funciona isso daqui? Se você pegar e colocar na água, a esponja vai ficar molhada Se você colocando aqui, ela vai ficar sequinha de novo rapaz Tá vendo? Aí você pode usar de novo Você pode abrir um caminho desse jeito Porque a esponja antes era mais normalzão, tá ligado? Você só colocava ela, tirava e já era Aqui dentro do baú dos dispensers Eu já coloquei o jeito que vai ficar Pra você craftar, ó Pra você fazer cada bloco, tá vendo? Fiz Marina e Sharp Se você usar esse daqui Aqui do lado também, ó É desse jeito Aqui, ó Esse aqui que é o mais da hora que tem Precisa ir em sec, tá vendo? E o último Que é o Gravure com o Dirt, tá vendo? Coloca assim pra formar esse bloco aqui Tem um novo monstro Tem dois novos monstros, quer dizer Tem esse daqui, ó Que é um bicho maldito, cara Tá vendo, ó Vem, mano, vem Zoyin Vem, Zoytandera Vem, vem Zoytandera Ó, você vê ele, tá vendo? Não vou esperar ele me acertar Vem aqui, vai, me acerta Aqui tem um esqueleto do lado Ele vai, louquinho Que eu fui correndo pra dentro da água Tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês O principal daqui Que é o templo, galera Eu vou me dar Game Mod 1 aqui Porque eu não sou maluco Abcinto J Pronto Isso daqui é difícil você achar, cara Vou falar a verdade pra você Não tá em todo lugar Esse templo aqui Você anda pra você achar esse negócio Tem que dar pra cacete Eu vou entrar aqui Eu vou usando Eu vou usar A esponja E a lanterna Ó, já tem um aqui já Vocês podem ver, ó Colocando a lanterna aqui Ó, que da hora Iluminação Eles não estão me atacando Porque eu tô de Game Mod Mas esses maledito ataca Deixa eu colocar Aqui é a entradinha dele A portinha Do templo Tá vendo? Aí eu venho pra cá Já começou a tocar musiquinha já É, eu posso tirar na verdade Né? É, mas eu prefiro colocar a lanterna mesmo Porque é mais cegado E não tem esse negócio chato De ficar empurrando Deixa eu ver aqui Pra cá Aí tem que subir Tá vendo? É meio um labirinto aqui dentro E é grande, cara Eita! Que porra é essa? Ah é! O boss daqui do templo, galera Deixa eu ver pra onde que eu vou agora Ah, eu tenho outro monstrinho aqui Deixa eu quebrar a parede aqui Deixa eu ver Tá, eu saí por aqui É porque eu tenho que dar a volta Eu vou entrar pela parte de cima Mostrei pra vocês o caminho ali Olha ele aqui, ó Ó o boss aqui, ó Tá vendo? Ó, tem um caminho por ali, ó Ó, esse aqui é o boss Eu vou pegar uma espadinha aqui Vou até iluminar mais aqui pra vocês verem, ó Virei, tem como que é o boss? O boss é esses oitander aqui, ó Vou matar ele Vem a boss Vem a boss Eita! Aê, morreu Ficou uma esponja e mais alguns itens dele Fora o que droga desse daqui ainda, ó Tá vendo? Eita, ele subiu Volta aqui Cadê ele? Ah, fugiu Tá, fugiu Muito difícil matar Você pode ver que ele, esse Esse negocinho que tá nele Quando ele toma dano Ele retrai tudo Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês Esse aqui é o snapshot novo do Minecraft Se gostou e quer apoiar a série Deixe seu like aí Ah, não esquece de deixar os favoritos Que vem o cara se tá inscrito Curte a fanpage lá Segue no Twitter Pra acompanhar os últimos vídeos São três vídeos por dia Meio dia e meia Nove e meia Eito e meia E falou, galera Tchau, galera